Para evitar tragédias no período chuvoso, técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas estão visitando locais com risco de alagamentos e deslizamentos de terra em Aparecida. Esse trabalho foi feito pela última vez há oito anos. Seu José tem mais de 80 anos e há 20 mora nessa área de risco. Quando chega a época de chuvas, é difícil até dormir. As casas aqui, tem casas rachadas, até aqui está puxando. Para atualizar as áreas de risco na cidade, o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, faz um levantamento completo. E a tecnologia ajuda a melhorar e a agilizar o trabalho. Tudo é bem diferente de quando o mesmo levantamento foi feito, em 2009. O drone tem a facilidade de a gente acompanhar esse levantamento em tempo real. Você pode voltar várias vezes com o drone no mesmo local. Olha, eu preciso de um maior detalhe numa área, então eu posso vir para cá. Então isso facilitou e muito o nosso trabalho, auxilia muito. Há oito anos esse trabalho não era feito aqui na cidade. E depois desse tempo todo, não é uma questão apenas de atualizar áreas de risco, mas também de mostrar onde é necessário fazer obra e onde buscar o dinheiro para isso. A gente pode indicar uma obra, como a gente pode indicar uma limpeza. Também a gente indica as fontes de financiamento nas esferas federal, estadual e até mesmo incorpora os programas do município. A Defesa Civil acompanha o IPT. A cidade já enfrentou problemas por causa da chuva. Atualmente, a Aparecida tem 21 áreas de risco. E em breve o município vai saber se o nível de risco melhorou ou não. Esse relatório atualizado, ele vai dar para nós condições de priorizarmos as áreas de risco muito alto e risco alto. E também revermos os conceitos que nós tínhamos com relação à remoção ou não de casas e moradores. Seu Zé espera que a situação do bairro dele não esteja ainda mais crítica. Tem que melhorar mais, porque dá medo isso aqui. Quando é um temporal muito perigoso, a gente fica com medo de descer tudo para baixo. Então, vamos lá.